Seu Lourenço, deixa eu ver isso aqui com o senhor. Você sabe que Deus criou o mundo, mas foi o homem que tornou o mundo confortável. O homem é o deus do conforto. O único animal que poderia fazer isso é o homem. Você acha que um cachorro faria isso? Uma girafa faria isso? Pescoçudo do caralho? Baleia faria isso? Não, ia deixar tudo molhado. Só o homem que era capaz de fazer uma coisa assim, confortável, com uma poltrona. Você acha que... Um casacão desse, assim. Mas o homem encheu o mundo de coisa ruim também. Tipo o quê? Lixo. Não, desculpe. Lixo é bom. O lixo é o troco. Troco? Aham. O homem criou o lixo para ocupar os desocupados. Peguei. Pegou? Peguei. Muito vagabundo por aí. Pilanta. Os negros não tomam banho. O banho passa longe, porra. São diferentes da gente. Não querem saber de conforto. O homem criou o lixo para distrair essa gente toda. Peguei. E esse mendigo que fica aí, você... Quer que eu... Ah, eu queria. Tá feito. Certo. Pegou, né? Peguei. Pegou, né? Seu Lourenço, o que eu faço com isso? Vou falar com você agora.